Não, 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 não. Está na minha mão, eu dou o resultado depois. Olha, um presidenciável diz que vai renunciar hoje, neste programa, a sua candidatura. É uma pena, seria uma opção a mais para o povo votar. É uma pena que ele tenha tomado essa decisão, porque a eleição nem começou ainda, mas ele disse que não é mais candidato e disse que vai falar porque aqui neste programa, em primeira vez de receber aqui um dos que eu acho um homem muito inteligente ele é muito inteligente eu considero, e todos que o conhecem consideram, é um homem inteligentíssimo não estou dizendo que é o meu contrato ou que eu votaria para ele para o presidente ou que você deva votar, eu nem posso fazer isso mas gostaria de dizer para você que eu acho ele um homem muito inteligente muito inteligente, muito considero um grande professor professor Enés, por gentileza tudo bem? tudo certinho? Enés, nós estamos aí com a audiência enorme agora nesse momento, aguardando essa novidade que o senhor hoje ficou, ficou o senhor deu uma entrevista muito boa no Jô Soares eu até assisti a entrevista, gostei muito embora o Jô não deixou o senhor falar muito devia falar mais o Jô devia ter deixado o senhor falar mais é o problema fundamental, é o mesmo sempre é tempo entrou mais um candidato, o senhor sabe aí o PSTU apareceu, eu não sei se ainda vai haver mais candidatos o PSTU apareceu com um candidato também apareceu, a presidência da república então veja bem, eu terei direito provavelmente a 80 segundos 3 vezes por semana, durante o mês e meio o senhor se recorda, em 94 eu tive isso cheguei ao terceiro lugar ai, mas o senhor com menos de 30 segundos eu falava, eu era o menor, eu falava o que queria é, mas é uma luta em glória, são 13 anos lutando contra um sistema diabólico monstruoso que tá lançando, como todos nós sabemos a população da escravidão, desemprego todo o senhor conhece todos os problemas melhor que eu então é uma luta para a qual a um certo instante que a gente tem que dizer eu tô fazendo mal não é ninguém, é a mim mesmo eu perdi até a família até a minha esposa deixou disso, é verdade, eu aguento mais até isso então há um momento que a gente tem que parar e dizer vou desistir? não, isso é um recuo estratégico eu vou me candidatar em São Paulo, dia 29, agora deputado federal vou brigar lá dentro do congresso o senhor não é candidato a presidente da república não mas vou brigar lá dentro, aí vou ouvir minha voz do mesmo jeito que ouve porque não adianta ficar quatro anos do lado de fora como fiquei até hoje é, a imprensa o senhor sabe não gosta de mim, ela se afasta ela tem um processo de rejeição natural não seria, não seria porque a imprensa acha o senhor assim muito assim, de muito nacionalista eu sou radical no sentido de a raiz dos problemas com esses problemas, por exemplo, de violência se o senhor fosse hoje o presidente da república o que o senhor faria pra acabar? porque ninguém aguenta, mas hoje tem um monte de gente sequestrada chega-se a, hoje no eixo Rio-São Paulo chega-se a um assassinato por hora é algo assim, assustador e se o senhor fosse por exemplo, como é que é parar isso? veja bem, a questão é, a curto prazo, médio e longo curto prazo não tem saída não tem saída as autoridades que o senhor tem chamado aqui tem dito o único caminho possível que é policiamento não tem jeito, ostensivo, a curto prazo curto prazo a médio prazo é a miséria, é a fome, é o desemprego é que estão levando a nação a isso e os níveis a que nós estamos chegando são realmente assustadores veja o senhor nós temos hoje aqui mesmo em São Paulo em cada cinco pessoas uma desempregada o cheio de desesperado, desempregado procurando, vendendo qualquer coisa ele chega até a se tornar um marginal a solução é corrigir isso e pra corrigir isso eu tenho um... leva-se tempo não se houvesse a ruptura como o senhor Sarrar tentou na Argentina e ameaçaram o Nodemorti eu sou ouvido isso há pouco tempo, estive lá e aí ele renunciou é impossível continuar nesse modelo esse é meu ponto de vista mas eu não tenho força com... mas desses candidatos que estão aí, existe alguém que possa melhorar o país? eu fico triste de dizer, extremamente triste, mas eu não creio nesses senhores que aí estão desde que comecei o 89 eu tenho sido extremamente sincero, sempre fui, no seu programa e em qualquer lugar eu sou muito sincero sempre fui e aliás eu só estou indo pro Congresso pra que o partido acabe pra haver uma voz forte lá dentro eu não me vendo, não me curvo, o senhor sabe disso é, nesse ponto eu garanto isso eu não acredito nesses senhores, infelizmente... o senhor vai apoiar alguém pra governador? não, 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 sobre nenhuma hipótese o senhor perguntou o que? Pra presidência? não, pra governador? não, não, o partido terá seu candidato próprio no seu tempo ah, o partido vai ser o que? o senhor não sai candidato a governador na minha cidade? E perderia do mesmo jeito. Veja o senhor, na eleição majoritária, o sujeito tem 5 minutos, eu tenho 20 segundos, não adianta. Na proporcional, eles enchem a tela de pacóvios, de imbecis. Aí, mesmo que o sujeito fale 1 minuto, eu tenho 20, 30 segundos, a diferença é pequena. Por isso que, para deputado federal, é certo, é certíssimo. Não é essa luta em glória que eu tenho travado. A questão, o senhor Carlos Massa, é que, é triste dizer, mas nós estamos caminhando para o que a Argentina, para o momento em que a Argentina está ficando. É lamentável. Lamentável. Essa é a realidade. Então, o senhor no programa, ou o senhor... Eu estou dizendo no seu programa que o senhor foi extremamente gentil, foi extremamente educado, tratou-me com todo o respeito. Obrigado, Ené. É verdade, senhor. Obrigado, senhor. Então, eu liguei para o produtor e disse, eu vou mandar o fax para todos os meios de comunicação, avisar a população brasileira. Claro, claro. Avisar a nação toda. Isso não é uma brincadeira. Exatamente. Eu não estive brincando, não, senhor. Até porque o senhor tem uma parcela da população que gosta muito. Exatamente. 3, 4 milhões de pessoas. Eu não posso brincar com isso. Mas como o senhor se me tratou? Eu disse, não, vou lá. Agora, se o senhor não aceitasse, né? Não, não sei. Inclusive, me tá de roupa esporte, que eu pensei que não viria. Não, aqui não tem problema. Então, eu disse, se o senhor não aceitasse, eu ia, como vou mandar o fax, avisando a toda a nação brasileira. Não é desistência, é o recuo estratégico. Como o Napoleão. Exatamente. Recuo, como o Lênin dizia, dois passos à frente e um atrás. Tá certo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Prazer em revê-lo. Com saúde. Um abraço forte. Tá aí, o Douglas Mesa, então, acaba de anunciar nesse programa que ele não é mais candidato a presidente da República. Vai disputar uma cadeira na Câmara Federal. Muito bem. Eu acho que na altura do campeonato, pelo pouco tempo que ele tem na televisão, não acho que ele tá fazendo uma coisa acertada lá. Vai lá, Sombra. Vai lá.